Por volta das 4 horas da tarde, os ônibus começaram a sair da garagem da empresa Nossa Senhora da Glória. Quem estava à espera do transporte coletivo comemorou a notícia. Olha, a gente sente, porque a gente sai com o ônibus e quer voltar com o ônibus. Já deu uma grande animação. Foram dois dias de greve por causa do atraso no salário dos funcionários da empresa Nossa Senhora da Glória. Assim que o dinheiro caiu na conta, a categoria retornou para o trabalho. Não foi assim contente a todos, porque muitos têm a portabilidade que só vai aparecer amanhã, que isso é a escolha de cada trabalhador, mas a gente tem essa conversa com o pessoal. A gente espera que isso não volte a acontecer mais, né? Ou seja, nós temos na próxima semana o adentramento salarial, no começo do mês o vale alimentação, o pagamento no quinto dia útil e o décimo terceiro. O consórcio Siga teve de fazer um empréstimo bancário de 720 mil reais para poder pagar os funcionários. A Glória faz quase 70% das linhas do transporte coletivo. Os passageiros que foram prejudicados com a paralisação ficaram felizes não só com a volta dos ônibus, mas também com o pagamento dos trabalhadores. Eu acho assim que o povo precisa do ônibus, mas os motoristas, os cobradores também precisam do pagamento. Porque sem pagamento, como é que eles vivem, sustenta a família. Estão no direito deles, né? Porque ficar sem salário não dá, né? Mas ainda bem que acabou aí. Vamos ver como é que vai ser para frente aí. Esperamos dias melhores agora. É, tomara que eles resolvam isso, né? Porque quem trabalha precisa receber, né?